A minha cozinheira, ela virou telefonista. Então, por quê? Porque ela tem 83 anos de idade, então eu toco o telefone e falo assim, residência do Conde Scarpa, boa noite, bom dia. No entanto, no caso, ela não acerta. Ela está no fuso do Japão. E eu tenho uma chefe de cozinha que chama-se Fernanda Delamare. Então, ela cozinha para mim todos os dias, ela mora dois quarteirões de casa e leva a comida para lá. Por incrível que pareça, desde que eu comecei com ela, que faz uns seis meses, tem uma economia de 80% do supermercado. Porque o Marcelo, que está lá fora, que não está nos ouvindo, ele vai fazer minhas compras, ele compra para ele, para a mãe, para a tia. Para os amigos. Para os amigos, entendeu? Então, aquela puta conta, compra aqueles bifes de 150 reais. Aí chega em casa a Maria, ou faz o cru ou queima o raio do bife. Então, eu resolvi meu problema com a Fernanda Delamare, que é o máximo.